Elas foram simplesmente arrasadas. O que tinha dentro de casa virou tudo. Então vamos recomeçar aos pouquinhos, né? Estamos nos reconstruindo enquanto agência, enquanto Caixa, estamos ajudando a reconstruir um pouco dos sonhos de cada família, né? Um pouco da esperança de cada um desses cidadãos atingidos, né? A gente percebe que esse papel da Caixa, ele é fundamental e aquilo que a gente tem levado à população, não só em serviços financeiros, como a gente tem, né, como o nosso principal papel aí, mas também pelo acolhimento que a gente tem dado à população e isso, com certeza, a população está retribuindo. A gente tem as nossas duas unidades que foram destruídas, estão já em processo de reconstrução. A gente quer ajudar as pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas. O que nos motiva hoje é isso, é querer fazer com que a dor dessas pessoas seja amenizada. Caixa, ela é realmente o carro-chefe hoje do governo para conseguir reconstruir essa cidade. Para mim, os funcionários da Caixa aqui mereciam um troféu cada um, porque o atendimento foi ótimo, ótimo, ótimo. Tu vai lá, tu sabe que eles estão atarefados e eu sei porque já fui bancário e eu sei como é que fica a cabeça da gente. Mas eu sempre atendi a gente com sorriso, com aquele calor humano assim que todo bom profissional tem. Ela entendeu a gravidade, está agilizando os processos, está fazendo menos burocracia, tudo para tentar otimizar e pagar rápido os seguros dessas famílias para que voltem também. A gente sabe que quando se fala em moradia é a dignidade, nada mais importante de uma família do que ter a sua casa. E nós temos muitas famílias que perderam tudo, perderam sua casa, perderam móveis, perderam tudo que tinham. Então nós estamos muito conscientes disso e estamos muito determinados a agilizar ao máximo possível a reconstrução dessas casas, através do Minha Casa Minha Vida Calamidades. Fizemos antecipação do Bolsa Família, antecipação dos benefícios do INSS, ou seja, estamos fazendo a economia da região girar, diante de tantos problemas que nós tivemos aí, a Caixa está fazendo a sua parte. O que nos motiva é realmente ajudar, é o sentimento mais belo que o humano tem de olhar para o outro, entender a necessidade dele e querer ajudar naquilo que está nas suas condições. E outra coisa, aí eu tenho um prédio aqui que ele é financiado pela Caixa. Estou pagando ainda a prestação. E também tem um seguro embutido que foi o que me salvou. Se eu não tivesse isso, não sei o que eu ia fazer. A gente é uma empresa 100% pública, nós temos uma missão, e o funcionário Caixa tem isso no sangue. A gente tem consciência da nossa importância para as nossas comunidades, especialmente nesse momento de dificuldade. Eu quero dar para o meu filho o que eu não tive. Então, o meu batalhar, o meu trabalhar hoje e amanhã, voltar para casa, ele está de novo na harmonia do lar dele. E aí